Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior, deixado seu like, se inscrito no canal se você já não é um assinante. Mas o mais importante, espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente vai continuar aqui com essas aulas, tutoriais e vídeos sobre Viu, entrando um pouquinho mais nos conceitos dele, tá? Então eu vou começar com o que eu fiz no vídeo passado, tá? Então eu vou entrar aqui, eu escolhi meu desktop, tá? Então eu vou de novo criar uma aplicação. Estou fazendo de novo, pra quê? Pra gente gravar, tá? Então deve, vou colocar aqui, devdeck101, ViuApp. Isso que ele vai fazer? Ele vai perguntar pra gente se a gente quer utilizar as configurações padrão do projeto ou a gente quer escolher manualmente quais são as features. As features são bibliotecas de roteamento, né? Pra gente poder navegar no aplicativo, VueX pra trabalhar com uma história única que nem a gente já deve ter visto no React. Se vocês não sabem do que eu tô falando, tem os vídeos de React aqui também, eu vou deixar o link. E aí a gente pode escolher quais são as bibliotecas. Eu vou escolher a opção default e aí o que vai acontecer? Ele vai lá na internet e vai buscar todas as bibliotecas, dependências que o Vue necessita e criar um esboço de projeto, uma estrutura de projeto, um esqueleto de projeto, onde ele basicamente vem com um único componente chamado, aquele familiar Hello World. E aí o que acontece? A gente, ele também tem o seu servidorzinho local pra teste. Eu vou mostrar pra vocês, vocês já viram até no vídeo passado. E aí a gente vai dar uma olhada melhor na aplicação. Ele já mostra pra você aqui, né? Se você quiser, você entra aqui no... Na verdade não, entra aqui no diretório, né? Se não, se você quiser, entra aí. E aí vamos abrir isso no Visual Studio Code, tá? A primeira coisa importante é que a gente tem que fazer o seguinte, tá? Deixa eu fechar o welcome aqui. Aqui, dentro das extensões, você pode procurar por view, tá? A gente tem os view snippets e eu tinha uma que eu instalei na versão passada Eu tinha um aqui que eu instalei na versão passada, que até o Visual Studio falou, instala essa aí. Deixa eu ver aqui, mas tem vários snippets aqui se você quiser utilizar. O importante é que você tenha alguma opção. A gente pode dar uma olhada em alguns, né? Você pode ver a quantidade de downloads, tem view snippets com mais de um milhão. Se você quiser, a gente já pode. Vamos instalar esse view to snippets. Aqui. Tem outros também, né? A gente pode escolher um. Vamos pegar esse view to snippets. E também o live server. O live server é bem importante, tá, pessoal? Principalmente quando a gente trabalha com arquivos estáticos e tal. Normalmente eu tenho instalado, a gente não vai precisar já, né, dele. Porque a gente tem o servidor do view aqui, né, pra desenvolvimento. Mas eu acho bem bacana ele. Quando a gente tem esse live server instalado, ele tem esse go live aqui. Onde você escolhe o arquivo HTML, go live, ele vai abrir um servidor HTTP numa porta específica pra você poder ver a sua página e ela tem o hot reload, que aí basicamente você consegue ver tudo que você está trabalhando, modificando em tempo real. Tá bom? Era isso mesmo. Aqui, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, basicamente a gente tem essa estrutura public source, gitignore, package.json, tá? Vamos entrar aqui no public index. Você pode ver que é normal, né? A gente tem um title aqui. Então, learning view it. Então, vou colocar developer deck 101, né? E aí, o que acontece? Você tem uma div app e tudo que você fizer vai ser incluído e injetado aqui, exatamente como a gente faz com o React. Aí, no source, a gente tem o app view. Vocês podem ver que a estrutura que a gente tem nesses frameworks, nessas bibliotecas, é muito similar até pra facilitar a curva de aprendizado de um framework, de uma biblioteca pra outra, tá? Como eu falei, o view pode ser utilizado em páginas estáticas, em páginas de servidor, etc. Mas, o bacana é se você criar aqui, que esse é o mesmo conceito que a gente utiliza com o React, é que você vai desenvolver de uma forma um pouquinho diferente, utilizar as ferramentas que ele te oferece. Se você for numa página estática, você não precisa utilizar o website inteiro com view, você pode criar componentes específicos pra isso, como um formulário de contato ou algo assim, tá? um componente específico, não precisa ser o site completamente necessariamente estar com um view em tudo, tá? Pode ser em HTML, CSS normal, como vocês às vezes fazem, tá? Como a gente faz pra algumas coisas que a gente não precisa de todas essas ferramentas de desenvolvimento. Basicamente, aqui a gente vai criar uma SPA, uma single page application, uma aplicação de página única, né? Que a gente não tem o reload normal. E o que acontece é o seguinte, se você for no main.js, o que ele faz? Ele instancia o view e ele traz o app view, que basicamente é o coração da sua aplicação, a partir daí que você vai criar tudo. Ele renderiza isso no hashtag app, que nada mais é do hashtag app aqui da nossa div. Então ele vai injetar lá. Então, a gente vai utilizar esse main.js pra outras coisas como roteamento também, mas por enquanto vamos deixar ele aqui e vamos no nosso app view. Ele é composto de três partes, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, um pouquinho menos aqui. Ele tem o template, basicamente o template você coloca HTMLs e dentro e junto ao HTML você tem componentes específicos criados pelo view, exatamente como o React e como outros componentes do Angular também. Aí a gente tem uma tag de scripts que é onde a gente vai desenvolver tudo que a gente precisa, nossos métodos, nossas propriedades computadas, nossas properties e também carregar os componentes que a gente utiliza em cada um desses outros componentes, porque normalmente a gente vai ter um componente raiz e vários componentes filhos que a gente tem que importar. Pode ver que a gente importa um componente chamado Willow World. A gente basicamente coloca ele dentro do aplicativo dizendo que a gente vai utilizar e a gente pode utilizar a tag, e também a gente tem o estilo aqui dentro também desse componente. E também outra coisa, se você quiser um estilo exatamente para esse componente, você pode utilizar o scoped aqui dentro e aí esse estilo só vai interferir nesse componente. tá pessoal? Bacana! Vamos entrar agora nesse componente Hello World que está nessa pasta de componentes. E aqui basicamente o que vocês têm, deixa eu fechar aqui. A gente tem uma série de HTMLs no template, a gente tem o script export e a gente tem o estilo. Certo pessoal? Então vamos fazer o seguinte, eu vou arrancar novamente tudo isso aqui, deixar a nossa mensagem, tá? E aqui a gente tem o que? A gente tem um template de HTML aonde nós vamos incluir uma mensagem, como a gente fez no vídeo anterior, se não assistiu, e essa mensagem vai ser incluída dentro do nosso Hello World. Se a gente voltar no App View, né? Você vê que a gente passa a mensagem como propriedade aqui dentro e dentro do Hello World, ele vai capturar essa propriedade e colocar aqui dentro. Certo pessoal? Certo pessoal? Aqui a gente está com um objeto JSON, mas também a gente pode ter outras propriedades aqui dentro também. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Beleza pessoal, diminui um pouquinho mais aqui. Bom, aqui a gente já fez uma revisão geral, né? Agora a gente tem que começar a brincar um pouquinho com a nossa aplicação. Para começar aqui, o que a gente vai fazer pessoal? Primeiramente, View, Terminal, npm run serve. Vamos inicializar. Vocês vão ver que ele vai aparecer a nossa página aqui. A gente tem aqui, Welcome to View, tá? Página bacana aqui. E aí o que a gente vai fazer? Primeiro eu quero mostrar propriedades para vocês. É a parte, eu acho, que é o mais simples, tá? Muito similar ao que a gente já fez com outros frameworks e bibliotecas aqui. Então aqui, dentro desse Export Default, tá? O que acontece no Hello World aqui. Ele tem um nome, que é o nome basicamente que quando você importa esse, esse, esse componente em algum outro componente, é o nome que ele vai servir aqui ó, como tag e importação. Então você vai importar Hello World e Hello World, certo? Bacana. E ele tem um componente de mensagem, certo? Que é onde ele vai colocar a mensagem. Quando a gente vai no App View aqui, vocês podem ver que a gente está passando uma propriedade e passando um texto, certo? Se a gente trocar aqui para Developer Deck 101 e salvar, vocês podem ver que ele modifica aqui, certo? Bacana. Trocar o V aqui. O que a gente pode fazer? Você quer uma propriedade a mais no seu componente, vírgula, e vamos colocar MyProp. Vamos dizer que era String também, beleza? E dizer que aqui dentro, por exemplo, eu vou colocar o nosso MyProp. Salvar aqui dentro, certo? Se eu voltar aqui ele não vai dizer nada, tá? Mas se eu for aqui no App e disser assim, MyProp e dizer assim, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever ou inscrever-se, ponto. E salvar? O que acontece, pessoal? Automaticamente ele colocou aqui. Pode ver que é bem simples. Isso é o que eu queria mostrar para vocês de propriedade nesse vídeo aqui. Quero manter as coisas bem simples e bem quebradinhas em cada uma das coisas, tá? Valeu, pessoal. Espero o próximo vídeo. Tchau. Tchau.